E aí rapaziada, suave? Meu nome é João dos Seis e hoje vamos falar sobre o começo da era 333 do Matuê. Ao que tudo indica, um marketing para o novo álbum do Matuê começou com um mural misterioso, uma possível tracklist e além disso vamos falar sobre a estética e o tema principal do 333 Salve Todos, o novo álbum do Matuê. As expectativas do álbum 333 estão muito altas, principalmente depois do Matuê confirmar que o álbum será lançado antes da sua apresentação do Rock in Rio. Exato, exato. O Matuê vai se apresentar no Rock in Rio desse ano no dia 13 de setembro. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 4 de setembro, então na teoria nós temos 9 dias para o lançamento desse álbum. Desde então a gente tá vivendo sobre um, ele pode lançar esse álbum a qualquer momento. E a gente conhece o Matuê, ele lançou Máquina do Tempo com um tweet dizendo Hoje eu vou lançar Máquina do Tempo e foda-se. Na última sexta-feira o Matuê postou um link no Twitter, no falecido Twitter, saudades eternas. Onde nesse link, quando você clicava, você era direcionada para essa foto do mural. E nesse momento aqui nós vamos tentar desvendar esses mistérios sobre esse mural do Matuê. Antes da gente aprofundar no mural de fato, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Vitruviano. Eu assisti o vídeo que ele fez sobre o 333 tentando desvendar esse mistério do mural também. Então eu peguei várias ideias, várias visões que ele passou no vídeo dele que eu quero adicionar aqui também. Inclusive, salve, salve Vitruviano, tamo junto, mano. Eu vou deixar o link do vídeo do Vitruviano aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. Vai lá assistir, mano, tá incrível. O que podemos confirmar logo de cara é que tem vários títulos espalhados e conectados nesse mural. O que pode ser a tracklist escondido nesse mural, que é o que muitas pessoas já estão confirmando. Onde esses títulos aí seriam as faixas do álbum. E esses títulos estão ligados pela linha verde do mural. Começando com Crack com Musilón. Depois indo para Imagine Esse Cenário. Depois para Isso É Sério. Depois vai para 1993. Depois para Fortal. Subimos para O Som. Seguimos para 4 AM. Descemos para Castlevania. Pertinho ali nós temos V de Vilão. Depois subimos de novo para Maria. Mais alta ainda para 333. E finalizamos essa conexão com Like This, bônus. E o que deixa esse mural mais interessante e misterioso são os temas que estão à volta dessas conexões desses títulos. Tanto representado nas figuras, quanto nos papéis brancos, ou também nessas linhas azuis. Beleza, a gente já falou dos títulos, agora vamos falar dessas figuras. Acho que é fundamental a gente perceber a quantidade de material mental e espiritual que a gente tem nesse mural. Tanto na lateral esquerda, quanto literalmente no meio do mural nós temos também. Inclusive eu tenho certeza que esses vão ser os pilares para esse algo, mas isso a gente já vai falar logo logo. E é notório também a quantidade de triângulos azuis que estão dentro desse mural, vamos falar sobre isso. Começando pelo primeiro, que fala sobre iniciativa, que pode ser um ato de força e que tem que estar ligado ao ato de disciplina também. Onde é mostrado que mesmo se você não tiver muita motivação e não tiver disciplina, o seu propósito pode dar errado. Vamos entender que esses três triângulos azuis são as representações do 333. Vamos comigo nessa doideira porque vai fazer sentido lá na frente. Agora vamos explicar o segundo, vamos lá. Depois temos o discernimento, que fala sobre saber o que é o justo e o correto. Passando para o vigilante, que fala sobre vigiar os seus pensamentos. Sobre não esconder a sua verdade. E por fim, a visão, que é representada por uma frase que eu curti muito. Visão sem clareza é apenas um sonho. Clareza sem visão é uma tarefa. Visão e clareza podem mudar o mundo. E claro que fala também sobre o outro lado, que é até representado pelo olhar da cobra. Tomar cuidado com o indivíduo de mal olhado. No triângulo azul do meio do mural, o principal, temos novamente o espiritual, material e mental. Só que dessa vez rodeado de todos os títulos já dito antes. Com um detalhe, esses títulos estão separados por cores. Por exemplo, em amarelo fica 1993, craque como o Cilon e imagina esse cenário. Já em laranja, fica Fortal, Castelvânia, V de Vilão. Misturando as cores amarelo e vermelho, no caso material e mental, dá o laranja. Isso pode ser sim uma dica que as músicas estão separadas por temas. No caso espiritual, material e mental. E a representação disso fica dentro desse triângulo do meio. No caso, esse seria o triângulo principal, onde ele fica no meio da constelação do 333. O triângulo azul final representa com fé, intuição e busca. E a busca pode ser expandindo para busca de propósito, busca espiritual e busca de autoconhecimento. Então, nós formamos 333. Três triângulos diferentes representando o 363. Para finalizar, a gente tem uma imagem com referência ao Matrix. Que pode ser uma menção, a mensagem que o mural quer passar sobre o que nós somos. O que nós estamos fazendo aqui. Temos Meditations, que é um título de uma série de livros que o Marco Aurélio lançou. Onde ele apresenta suas ideias sobre a filosofia estoica. Onde ele coloca ideias estoicas, que frequentemente giram em turno do controle das emoções. Algo que faz todo sentido com esse mural. Temos a imagem da Coluna de Trajano, que é uma obra monumental da Roma Antiga, situada em Roma, na Itália. Ela foi construída 113 d.C. para comemorar as vitórias do Imperador Trajano. E esse monumento pode representar para o mural que, tipo, o monumento está lá para representar para a gente. Para contar uma história para a gente. Dessas guerras que a gente teve uns com os outros. Os humanos uns com os outros. Enfim, acho que o motivo dele estar no mural pode ser por isso. E para finalizar esse mural, nós temos a explicação do 333. Temos o material, sendo representada pela junção de iniciativa, força e disciplina. Que é aquele primeiro triângulo azul que a gente fez. Mental, por discernimento, vigilância e visão. O segundo triângulo que a gente fez. E espiritual, por intuição, busca e fé. Ou seja, os três triângulos principais desse mural são o 333. É muito mais do que material, mental e espiritual. Tem vários outros subtítulos presentes nesses temas. E todos esses elementos estão representados literalmente no meio do mural. O 333 alinhado certinho. Toda essa questão de disciplina, material, mental e espiritual está presente no coditiano do Matuê. Bom, pelo menos o que ele posta para a gente. Eu acho que só pegar, por exemplo, o lance da academia que ele tem. Que é algo muito de disciplina que ele fala para a gente. Que ele posta para a gente. A questão da banheira de gelo que ele fala como disciplina. Algo dele se conectar, se ele preservar e etc. E ver também o quanto a vida dele mudou por conta disso. Outro exemplo da disciplina que ele coloca em êfase dentro desse mural. É a questão de carreira dele. Se ele não tivesse desistido. Se ele não tivesse tido uma disciplina para manter a sua carreira. Foi algo que até o Vitruviano falou no vídeo dele. Sobre o Vitruviano não parar de fazer vídeos e chegar onde ele chegou. Toda essa questão de disciplina e motivação faz total sentido. Porque você pode começar com a motivação lá em cima. Mas ela vai caindo de pouquinho em pouquinho. Já se você manter uma disciplina. Você vai ter uma disciplina todos os dias e vai te entregar muito mais do que a motivação. E quantas vezes a gente já viu entrevistas. E o próprio Matuí falando nos stories sobre o seu lado espiritual e mental. Sobre o quão conhecimento, estudo, aprendizado é importante para a gente. Acredito eu que esse álbum vai trabalhar muito com mensagens e visões. Trabalhado especificamente nesses três elementos. Para vocês não esquecerem. Material, mental e espiritual. E eles três juntos formam o 333. Eu gosto desses três elementos para o estilo musical. Porque ele pode ser abordado de várias maneiras diferentes. Ele pode ser apresentado por um trapzão genérico. Ele pode ser representado por um afrobeat. Enfim, tem diversas opções que o Matuí pode abordar esses temas. E eu acho que é por isso que a gente está muito ansioso para esse lançamento. Porque eu tenho certeza. E eu acho que vocês também pensam isso. Que o Matuí vai se reinventar, tá ligado? E eu sei que a gente não pode resumir o Matuí num trapper, num rapper. O Matuí é um artista, tá ligado? Ele faz o que ele bem entende. E eu quero, eu particularmente, quero mais que ele crie músicas de estilos diferentes, tá ligado? Eu acho que vai ficar muito legal. Mas isso também pode ser um tema que gere um pouquinho de problema para esse lançamento do 333. Porque ao mesmo tempo que vai ter a galera que vai abraçar essa ideia de músicas com mensagens e visões. Tem a galera chata também que não vai abraçar. Que não vai gostar. Que quer o Matuí do Trap. Que quer o Matuí do Kennedy. Enfim. Eu acho que vai ter essa divisão clara de pessoas que esperavam mais do álbum. E pessoas que, porra, ficaram muito felizes com o lançamento do álbum. Enfim. Sobre o lançamento, mano. Eu gostei muito da teoria que o Vitruviano lançou lá no canal dele. E eu quero reforçar essa ideia com vocês. Eu abraço totalmente essa ideia do Vitru. Já que a gente tem um prazo até dia 13 de setembro. Que ele prometeu para a gente que vai lançar antes do Rock in Rio. A gente tem duas possíveis datas. Vamos lá. Vamos criar essa teoria. A primeira é que ele lança no dia 10 de setembro. Porque ele lançou Máquina do Tempo no dia 10 de setembro também. E a outra data tem a ver com o lançamento de Máquina também, mano. Lá naquele 10 de setembro de Máquina do Tempo dava numa quinta-feira. Se ele for lançar numa quinta-feira de novo, vai ser dia 5 de setembro. Exatamente quando esse vídeo tá saindo ao ar. Então hoje pode ser lançamento, tá ligado? Enfim. Eu gostei dessa teoria do Vitruviano e eu quero reforçar elas. Eu tô abraçado com essas duas datas. Para finalizar, eu gostaria de reforçar que o 333 significa mental, espiritual e material. O alinhamento desses três faz acontecer o 333. Por isso que o Matuê tá falando que é o ano do alinhamento. Porque esses três pilares têm que se alinhar. E eu acredito e coloca a mão no fogo que esse será o grande projeto da vida do Matuê. Pelo tempo que a gente tá esperando, depois de quatro anos, eu acredito que finalmente a gente chegou provavelmente no auge do Matuê. Tomara que não seja. Tomara que o auge ainda fique pra mais tarde. Mas eu tô muito ansioso, mano. Muito. Principalmente como um fã do Matuê de carteirinha. Eu tô muito, muito esperançoso. Mas enfim. E você? Tá ansioso pro novo álbum do Matuê? O 333 Salve Todos? Comenta aqui embaixo o que você tá esperando do álbum 333. Não esqueça de se inscrever aqui no canal João 26. Estamos de volta a postar vídeos aqui todas as semanas. Shorts todos os dias. Então se inscreva. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notícia ou novidade sobre o mundo da música, mas principalmente do hip hop. E não perder notícias sobre o 333 também, rapaziada. E no mais, beijo de coração de todos vocês. Fé no corre e foco na missão. Esse foi o vídeo, o Enigma do 333. Compartilhe pra todos os seus amigos aí. Tamo junto.